Boa noite, pessoas lindas! Esse é um vídeo de comprinhas, mas não é um vídeo de comprinhas como os outros, gente. É um vídeo sobre atacado versus varejo. Então, vocês fiquem ligadinhos aí que vocês vão ficar sabendo direitinho quanto que eu paguei numa peça no varejo e quanto ela custa no atacado. São comprinhas pessoais minhas lá do Brás e eu vou falar para vocês qual é o valor delas no atacado e qual é o valor no varejo, ok? Então, eu vou começar por essa brusinha, por essa brusinha rosa, gente. É viscolaica, tá? Que eu comprei essa semana lá no Brás e eu paguei 10 reais no atacado, gente. E no varejo, se você for lá para comprar uma peça, geralmente vai ser 12 reais. Eu comprei essa pink e comprei essa laranjinha. São bem parecidas, mas são modelinhos diferentes, gente. Então, ambas custam 10 reais e no atacado, tá? Mínimo 6 peças. No varejo, provavelmente, vocês vão pagar 12. Eu vou mostrar uma outra, gente, parecida, não é igualzinha, parecida a essa que eu comprei, que já tem um tempinho que eu comprei essa e eu não resisti quando eu vi a outra, porque é muito gostosa, é fresquinha, é de viscolaica e que é essa aqui, gente. É parecida, mas não é igual, tá? São outros desenhos, ó. Olha que gracinha, é uma malha super gostosa, é viscolaica, aqueles paninhos de brusinha, bem gostoso e nessa eu paguei 15 reais, tá? E esse é o preço dela de atacado e varejo, tá? Eu comprei só essa, foi 15 e no atacado também ela, o preço dela era 15. E do mesmo pessoal que vende essa t-shirt aqui, que é a coisinha mais linda, eles também tem essa que eu me apaixonei, gente. Olha essa estampa. I don't believe in humans. Eu não acredito em humanos. Ah, eu achei muito louca, quando eu vi assim, eu falei, eu preciso. E essa malha maravilhosa, é um pouquinho mais grossa do que essa, gente, já é uma malha assim, um pouquinho mais quente e essa foi somente 10 reais, tá? No atacado, porque eu comprei mais coisas aqui pra loja junto com as minhas peças. Eu vou mostrar pra vocês essa camiseta, gente, que é muito louca. É uma camiseta mesmo, tá? Não é t-shirt, é camisetona, ó. Tem aquelas estampas, gente, não é aquela que craquela toda, é aquela boa mesmo, porque eu já tenho, eu tenho muitas dessas camisetas aqui pros meus filhos e não é aquela estampa que quando você lava ela trinca inteirinha, não é. É aquela boa, sabe? E nessa ela custa 20 reais lá no varejo e no atacado é somente 15 reais, tá? É muito linda, gente. Eu tenho essa em uma branca do Esquadrão Suicida, que eu amo de paixão. Eu vou mostrar pra vocês também, gente, porque agora é verão e eu não me aguento de calor, gente, e quando eu chego em casa, com certeza eu já arranco minha brusa fora e fico assim de top em casa, que são esses tops de coton, gente, e eles custam só 5 reais. Olha isso. 5 reais no atacado e varejo, tá, pessoal? 5 reais. Eu comprei esse branco e um preto. E esse calor pede muitos shorts, né, gente? Eu não resisti, comprei esses shorts jeans aqui pra mim de cintura alta, daqueles de cintura bem alta, gente, ó. Tá? Não sei se dá pra vocês perceberem aqui pela altura dele, ó. Então, gente, como ele é só uns tamanhos especiais, que é de 46 pra cima, ele custa 40 reais, que foi o preço que eu paguei, porque eu comprei só um, 40 reais, e no atacado ele custava 35 reais. Aí eu comprei também essa bolsinha carteira, gente, olha que linda, olha que show. Ela é assim, uma carteirinha. Essa eu nem usei ainda, gente. Pessoal, nem usei. Ela é assim, uma carteira. Tem as divisões dentro e tem pra você colocar como bolsinha, entendeu? Que você coloca aqui e vira uma bolsinha. Eu achei muito linda essa cor. E essa foi 20 reais, gente. No atacado ela custava 15 reais, tá? Mas era o mínimo 6 peças. Meninas, vocês não vão acreditar nas t-shirts que eu encontrei lá, que quando eu bati o olho nelas, eu falei, eu preciso. A gente tinha tamanho GG, tá? Que serve pra mim. E olha isso. Olha que perfeição, meninas. Olha essa t-shirt com smile. Ela é toda em paetê, aqui na frente, ó. Achei muito linda, gente. E ela custava 20 reais no varejo e no atacado só 15 reais. Eu comprei essa do smile. Comprei também essa preta aqui da boca. Olha que coisa mais show, mais linda, gente. Fala pra mim se não vale 20 reais. E olha, se você for com as amigas, com a mãe, com a tia, vocês compram 3 cada uma, gente. Isso daqui é o preço de uma blusinha que vocês vão pagar por aí. Vocês devem pagar uns 45 numa blusinha dessa, né? E você pagar só 15 reais. E o mínimo era 5 peças pra sair o preço de atacado, tá, pessoal? Então, eu acho que eu esclareci todas as dúvidas de vocês e de precinhos, de curiosidades que vocês têm entre varejo e atacado. Só lembrando que não é regra. No Brás nada é regra, gente. Pode ser que você pegue um dia lá que não seja tão bom de venda pro pessoal. E eles façam o preço de varejo, o preço de atacado no varejo, pra você levar uma peça. Então, assim, não é regra. E os dias mais movimentados no Brás, como eu já falei no meu vídeo de ir respondendo perguntas, que eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, é dia de terça e quarta-feira. São os dias mais movimentados que tem lá. E são os dias que mais o pessoal é ruim de negócio, porque justamente é o mais movimentado. Então, eles querem despachar as mercadorias no atacado mesmo. E dia de sexta é um dos dias mais tranquilos que tem quinta e sexta. Mas, em contrapartida, se você é lojista e você quer encontrar novidades, já fica um pouco complicado, porque o povo abre mais tarde na sexta-feira. Então, você leva muito mais tempo pra achar tudo que você precisa, porque eles abrem tarde. Você tem que ficar indo e voltando de um lugar pro outro e isso toma muito tempo. Então, se você é como eu que tenho que comprar muitas coisas pra loja, muitos itens variados, o tempo é uma coisa primordial lá no Brás. Agora, se você é só um comprador e você vai comprar as coisas pra você, sem problema. Você pode chegar lá às sete horas da manhã que você vai encontrar ainda as coisas. Pode não ter as feirinhas na rua mais, mas vai haver camelôs lá na rua vendendo e tem o Shopping Valtier que fica aberto até as duas. A feirinha principal também, ela fica aberta até as duas. Então, eu acho que eu consegui esclarecer as dúvidas de vocês e mostrar as minhas comprinhas pra vocês terem uma ideia de preço e também pra tirar dúvida quanto ao que vocês sempre me perguntam. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, tá? Que é muito importante pra mim. Me ajuda na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E ativa as notificações, gente, porque o YouTube tá louco, tá? Ele fica me desativando de vários canais que eu particularmente sigo, de amigas minha e eu vou ver. Não recebo notificação de vídeo nem nada. Então, mesmo que você já tenha ativado as notificações de vídeo, gente, confira. Se você não tá recebendo meus vídeos, pode ser por isso, tá? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye!